Olá, crianças do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso Gordi Estrelos. O que hoje eu vou te ensinar é algo muito simples. Como você já sabe, eu sou professora de confeitaria, de bolos artísticos, todos trabalhados em chantilly. Hoje o bolo é muito simples. Você que precisa fazer um bolo para uma festa de 15 anos, para uma menina, olha que linda essa ideia desse bolo. Uma coisa clean e ao mesmo tempo muito charmosa. Eu estou usando as tromélias roxas, mas você encontra ela em outras cores. Vem comigo que eu vou te mostrar como é que eu fiz esse bolo. Eu vou te mostrar como é que eu fiz esse bolo. Eu vou te mostrar como é que eu fiz esse bolo. Eu vou te mostrar como é que eu fiz esse bolo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, e o sininho não assina, não faz nada? Ah, não, assina, assina também. Ah, tá, aciona lá o sininho pra quando tiver vídeos novos. André, lembrando, né, pra quem não sabe que eu sou professora de bolo artístico, vamos colocar aqui embaixo na descrição a minha agenda de cursos recentes? Vamos sim. Bora lá então? Bom, esse foi o nosso vídeo, tá? Duas decorações bem rápidas. Eu não quis fazer um vídeo muito comprido. Por quê? Porque eu já ensinei aqui no canal como alisar bolo. E ainda vou fazer outro vídeo mostrando mais detalhes. Eu já ensinei como fazer essas pérolas, tá? Eu já ensinei como montar o bolo. Inclusive, esse bolo tá cheio de fruta. Eu ensinei como montar o bolo e não escorrer a água das frutas. Então, tem todos esses vídeos. É só você olhar aqui no canal. E tem no papel de arroz também, como aplicar papel de arroz. Ah, como aplicar papel de arroz. Muito bom. E não esqueça agora, corre lá, compartilha, se inscreve no canal. Tem uma mega promoção rodando aí, tá? Mais de mil reais em produtos de confeitaria. Pra quem estiver inscrito. Quem sabe você concorrendo, você também ganha. Ok? Muito obrigada por ter nos assistido. E não esquece de comentar e dizer qual das decorações que você mais gostou. e qual é o próximo vídeo que você quer que a Deia faça. Lembrando, não só vídeos de confeitaria, também como receitas doces e salgadas. Tamo junto, te espero no próximo vídeo. Tchau.